Olá, boa tarde. Hoje é quinta-feira, dia 21 de dezembro de 2023. Está no ar a rádio Nossa Cidade com um boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou o Fernando Cássio e começamos com os destaques da edição de hoje. A Prefeitura implanta sistema de solicitação de rematrículas online para alunos da Futel. A Prefeitura mantém cadastro aberto para proprietários e locadores de contêineres. E ainda, confira como ficam os serviços municipais neste fim de ano. Estas e outras notícias a partir de agora na rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! Para dar mais agilidade aos serviços prestados à população, a partir da próxima terça-feira, dia 26, a Prefeitura disponibilizará um sistema online para solicitação de rematrículas de alunos da Futel. Esta etapa é para alunos que já realizam atividades e desejam solicitar a vaga para 2024. A solicitação deve ser feita pelo portal Cidadão, através do portal da Prefeitura de Uberlândia, entre os dias 26 de dezembro e 31 de janeiro do ano que vem. A Futel analisará todos os documentos e terá até o dia 9 de fevereiro para validar o pedido. Caso haja alguma pendência, o responsável será informado pelo e-mail cadastrado no ato do cadastro. O acompanhamento do pedido poderá ser feito pelo próprio portal Cidadão, no local em que a solicitação foi registrada. Para auxiliar as pessoas que tenham dúvidas em relação ao processo, todos os núcleos e poliesportivos da Futel estarão à disposição da população. Mais informações sobre como fazer o pedido de rematrícula e os prazos, basta acessar o portal da Prefeitura. Em função da nova regulamentação para uso de contêineres destinados à construção civil em vias e logradouros em Uberlândia, Lei Complementar 768 de 2023, a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos informa que locadores e autônomos podem cadastrar seus equipamentos de forma presencial de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas, exceto em feriados, na Divisão de Limpeza Urbana, localizada na Avenida Rondon Pacheco, número 5777, no bairro Brasil. Para o cadastro obrigatório pela nova legislação, o interessado deve comparecer munido dos documentos pessoais, no caso do autônomo que possui contêiner para uso próprio ou da empresa que realiza locação dos equipamentos. Os requisitos que os contêineres devem atender podem ser consultados diretamente na lei que começa a vigorar no dia 26 de janeiro de 2024. Agora vamos para um rápido intervalo, já já estamos de volta com o Giro de Notícias. Boa notícia na saúde. O Hospital Municipal recebeu prêmio e certificação de qualidade internacional e foi incluído no ranking dos melhores hospitais públicos do Brasil. Dá um orgulho, né? E outra novidade é o Guardiões do Coração, uma ação pioneira em Minas, que ensina jovens nas escolas municipais como agir em casos de parada cardiorrespiratória. Tudo para salvar vidas e cuidar bem de você. Prefeitura de Uberlândia. A partir de hoje, a Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes, a CETRAN, disponibilizará uma nova linha de ônibus para atender aos trabalhadores das empresas próximas à região da rodovia Neuza Resende. A nova linha é a A213, Terminal Moarama, rodovia Neuza Resende, que vai operar apenas em dias úteis. Para acompanhar os horários e as linhas, basta acessar a página sobre o CETUR no portal da Prefeitura de Uberlândia ou baixar o aplicativo Udbus, disponível para as plataformas Android e iOS. E a Prefeitura divulgou o horário especial de funcionamento dos serviços neste fim de ano. O principal cartão postal de Uberlândia fica aberto nos dias 24 e 31 de dezembro, das 5 às 18 horas, com entrada permitida até às 17 horas. Já os poliesportivos funcionam das 6 às 18 horas. Nos feriados de 25 de dezembro, Natal e 1º de janeiro, Ano Novo, tanto o Parque do Sabiá quanto os poliesportivos estarão fechados. Já o centro administrativo estará fechado nos dias 24, 25, 31 de dezembro e 1º de janeiro. No portal da Prefeitura tem também os horários de funcionamento das unidades de saúde, das feiras livres, do mercado municipal, do zoológico e outros serviços. Acesse o portal e confira o cronograma completo. E a edição de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua audiência, Rádio Nossa Cidade. Jornalista responsável pela edição, Ismênia Keller. Tradução em libras, Amanda Valentim. Responsável técnico, Cristiano Silva. Secretário Municipal de Governo e Comunicação, Marco Túlio de Castro Kalimann. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Até a próxima. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade.